Já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste momento, o retorno dos ministros para a continuação do cálculo da dosimetria na ação penal 470. Nós continuamos acompanhando ao vivo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, já também a chegada do Procurador-Geral da República, e você acompanha ao vivo direto do plenário. Pocentemos-nos. Ministro Joaquim Barbosa, só para deixar claro ao dissentir do voto que se tornou majoritário do ministro Ricardo Lewandowski quanto à aplicação de pena, que eu perfilhei o entendimento de V. Exª, para chegar à mesma quantidade, à pena definitiva de reclusão a que chegou V. Exª, só quero aclarar que apliquei também a causa de aumento do parágrafo único do artigo 333, para fim de anotações aqui na Secretaria e também com V. Exª. V. Exª, tem a palavra. Presidente, antes de dar sequência ao voto, eu gostaria de, mais uma vez, externar a minha preocupação quanto ao ritmo dessa nossa clausimetria e dizer que estou realmente muito preocupado e que isso tem me levado a, às vezes, a me ceder, como fiz há pouco, ao rebater de maneira exacerbada o colega Nilson Lewandowski, a quem eu peço desculpas pelo excesso. Prosseguindo, eu passo a leitura do item, ainda com relação a Marcos Valério, do item 4, lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5 e 6 da Lei nº 9.613, de 1998, 46 vezes em continuidade delitiva, crime de lavagem de dinheiro, pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Neste caso, também neste caso, eu entendo que a culpabilidade é bastante elevada, uma vez que Marcos Valério também aqui atuou intensamente em todas as principais etapas do processo de lavagem de dinheiro. Em companhia dos seus sócios, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz, Marcos Valério administrava a empresa SMPIB Comunicação Limitada, pessoa jurídica que emitiu os cheques que propiciaram a maioria dos repasses dos valores lavados pelo grupo. Além disso, Marcos Valério também apresentou várias versões sobre os fatos, as quais eram alteradas por ele, Marcos Valério, de acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Não se pode ignorar ainda que os valores lavados eram significativamente elevados. Passo por cima, deixo de ler o trecho relativo aos maus antecedentes, porque já afirmei várias vezes a minha posição sobre esse tópico e passo para os motivos. O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de Marcos Valério de obter recursos indevidos para si e para as sociedades às quais estava vinculado, graças à proximidade buscada e conquistada junto ao governo federal à época e aos favores ilícitos prestados, sobretudo aos integrantes do chamado núcleo político. Não há qualquer dado acerca da conduta social e da personalidade do condenado. As circunstâncias do ilícito também se mostram desfavoráveis a Marcos Valério. Uma vez que as operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos, tendo o réu ainda tentado encobrir e distorcer os fatos, mediante a prática de, por exemplo, diversas fraudes contábeis nas pessoas jurídicas às quais ele era vinculado. As consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva sob exame. Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima. Assim, atento ao disposto nos artigos 59 e 68 e no artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei 9.613, de 98, na redação anterior à Lei 12.683, de 2002, que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada, eu fixo a pena à base de Marcos Valério em seis anos de reclusão, mais 150 dias multa. Código Penal, artigo 49, caput. Considerando o fato de Marcos Valério ter desempenhado um papel proeminente na condução das atividades dos réus integrantes do chamado núcleo publicitário, eu aumento a pena para sete anos de reclusão, mais 175 dias multas, tendo em vista a incidência da gravante prevista no artigo 62, inciso 1º do Código Penal, CPP, artigo 3871, igualmente. O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso material entre elas, como quer o chefe do parquê federal. Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve incidir, a meu sentir, a regra do crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Sendo assim, eu elevo a pena em dois terços, resultando em 11 anos e oito meses de reclusão, mais 291 dias multa, uma vez que foram cometidas 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva. Uma excelência pode repetir esse fecho. Pode dar. 11 anos e oito meses. Esse do montante? Isso. E 291 dias multa. 11 anos, oito meses de reclusão, mas mais 291 dias multa, em razão dessas 46 operações de lavagem. Também é bom destacar aqui, a igreja de plenário, que a habitualidade prevista no parágrafo quarto desse artigo não está sendo considerada em razão de o relator entender que a continuidade delitiva absorve a habitualidade que o parágrafo quarto reclama para aumentar a pena com uma qualificadora. E esse parágrafo foi incluído em todos os itens da denúncia. pois não? Qual o parágrafo? Não, eu entendo que a vossa excelência não incluiu, não agravou a pena corretamente, porque se a vossa excelência reconhece... Sua excelência, o ministro relator está correto, a meu ver, nesse aspecto. É claro. Eu também não aplico o parágrafo quarto, artigo primeiro da lei de lavagem de dinheiro, que corresponde à habitualidade, porque, tal como sua excelência, estou aceitando, no caso, a figura da continuidade delitiva e, a meu ver, haveria um bis em item se aplicássemos o referido parágrafo. Então, nesse aspecto, estou concordando com o seu excelência. Eu também, apenas chamo minha atenção por esse fato que é um aspecto, talvez, a ser considerado, mas que mereça reflexão por parte do tribunal, não necessariamente agora, uma vez que esse é um processo ainda, digamos, de... Essa definição ainda se acha em construção, mas é a discussão, na verdade, tratando-se de continuidade delitiva e pena pecuniária, da aplicabilidade ou não, do artigo 72 do Código Penal brasileiro, que tem ensejado, seja na doutrina, seja na própria jurisprudência, digamos, um certo dissídio, porque, tal seja a tese que se adote, a da ficção jurídica, portanto, haverá sempre unidade de crime na continuidade delitiva. Ou a teoria real, porque, de certa maneira, o delito continuado é um tratamento mais benigno que o legislador dá ao concurso material ou real de infrações. Então, tal seja a orientação que se venha a perfilhar, ou serão consideradas, para efeito de pena pecuniária, tantas condutas que estão perfazendo e sendo consideradas como unidas por um nexo de continuidade. Eu, por exemplo, tenho em mãos aqui um acórdão desta Corte, da Lavra, do eminente ministro Nery da Silveira, envolvendo o crime de furto, em que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, entendeu que, quanto à pena pecuniária, deve ficar em 30 dias multa no piso legal, a teor do artigo 72 do Código Penal, em face da existência de três delitos. A pena mínima era, exatamente, a pena pecuniária mínima era de 10 dias multa. Três vezes, quer dizer, reconheceu-se o nexo de continuidade em matéria de pena privativa de liberdade, mas não se reconheceu a continuidade delitiva em matéria de fixação do que, da pena pecuniária. O STJ tem se pronunciado a esse respeito, há decisões, inclusive, recentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, aspas, a pena de multa, que é tão se de continuidade delitiva, aspas, será multiplicada pelo número de infrações cometidas, não incidindo na sua fixação o sistema de exasperação, peculiar, tão somente, a pena privativa de liberdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é um ponto que nós devemos considerar em momento oportuno, porque eu tenho notado, especialmente a partir de agora, que reconhecido o nexo de continuidade delitiva e imposta sanção pecuniária, que é uma sanção de índole criminal, então, é preciso verificar se aplicamos ou não a essa situação específica ou a regra do artigo 72 do Código Penal, uma regra que, no passado, é preciso também reconhecer, por isso eu acho que é importante essa reflexão, uma regra que, no passado, não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, quando ainda vigorava a redação da antiga parte geral. Eu me refiro a um acordo também emanado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, não é RE criminal, da lavra do saudoso ministro Leitão de Abreu, em que se entendeu que se impunha a unificação da pena pecuniária, tendo em vista o tratamento legal que, em matéria de privação da liberdade, se dá ao crime continuado. Mas, de qualquer maneira, esse entendimento sustentava, com base no artigo 52 da velha parte geral, o conteúdo normativo é o mesmo, mas dizendo o seguinte, que nessa espécie de crime, de crime continuado, os fatos criminosos subsequentes, como todos sabemos, devem ser davidos como continuação do primeiro. Isso significa que o primeiro e o subsequente constituem um só ilícito. Portanto, o crime continuado é uma expressão unitária, por ficção jurídica. E a unidade não é, então, ponto de discussão doutrinada, mas sim um princípio legal. Sendo irrelevante que se dê no plano da lei ao crime continuado, o tratamento a que alude o legislador. Mas, de qualquer maneira, apenas chama atenção para esse ponto, porque nós temos que, enfim, proferir um acordo que seja completo. Nada impede que, eventualmente, o Ministério Público possa entender que o Tribunal não se pronunciou sobre essa matéria e busque, então, que se aplique esse entendimento, no sentido de que nós consideremos uma a uma as infrações para efeito da pena pecuniária. Embora, para fins de privação da liberdade, o tratamento benigno já tenha sido reconhecido. O ministro Celso, apenas uma observação. O artigo 72, ele é bem explícito no concurso de crimes. Então, o legislador penal, quando quis se referir a concurso de crimes, o fez do concurso material e no concurso formal. Em relação à continuidade deletiva, referiu-se ao crime continuado. É, na verdade, por isso que todos... Como nós, hoje, já aplicamos diversas vezes uma exegese favorável ao réu e o princípio da legalidade estrita, eu acho que essa interpretação de que a cada crime é uma multa, no crime continuado haveria uma elasticidade... Não, é verdade. É claro que o tratamento benigno dispensado pelo legislador ao estabelecer da ficção jurídica do crime continuado. O objetivo é suavizar o rigor de um real concurso material que há de infrações. Mas, tendo em vista as diversas circunstâncias, a identidade ou similitude de certas circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo de execução, o legislador, então, suaviza o tratamento penal. Mas, de qualquer maneira, há essa discussão e o Supremo Tribunal Federal, pelo menos, eu coligi dois acordos em sentido diametralmente oposto. Um mais antigo, sobre a égide da velha parte geral, mas a propósito do artigo 52, cujo conteúdo é idêntico ao do atual artigo 72 da nova parte geral. E uma decisão, também, desta Corte, já na década de 90, em sentido diverso, considerando, portanto, para efeito de pena criminal, de pena de multa, pena de multa, considerando a pluralidade de condutas. Tantas penas de multa, quantas forem as condutas. E isso para esse fim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante que o Tribunal se pronuncie nesse ou naquele sentido, não importa, mas que, afinal, o acordam contemple, para evitar exatamente, digamos, embargos de declaração eventualmente opostos pelo Ministério Público, no sentido de que não teria havido um pronunciamento explícito da Corte sobre a matéria. Mas isso poderá... E, exclusivamente, em matéria de multa. Vossa Excelência está afastando, em linha de princípio, a aplicabilidade do artigo 72, que trata do crime continuado. Não, não, eu não estou afastando, apenas estou suscitando esse tema para consideração de todos, especialmente por parte do eminente relator e do eminente revisor. Então, Vossa Excelência não chega a propor o afastamento, simplesmente toca no assunto... Apenas título de mero registro. Para reflexão. Apenas título de mero registro. Considerar isso. Então, Vossa Excelência, procede. Bom, Sr. Presidente, com relação ao que foi abordado há pouco pelo eminente revisor, eu anoto que, em alegações finais, o Procurador-Geral da República pediu a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da lei, da lei de lavagem. Dada, aspas, a circunstância de os delitos de lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista que a denúncia descreveu mais de 60 episódios consumados ao longo do tempo. Fecha aspas. Digo eu, ocorre que a reiteração de condutas configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas circunstâncias, como é o caso, atrai a regra do crime continuado, do artigo 71 do Código Penal. Daí porque, no caso, ora em exame, sob pena de bis in idem, eu não vejo como aplicar suplementarmente a causa especial de aumento de pena descrita no artigo 1º, parágrafo 4º da lei 9.613, que se refere à hipótese de um crime em questão ter ser, aspas, cometido de forma habitual, fecha aspas, visto que o disposto no artigo 71 já foi aplicado. A falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento, torna, pois, definitiva a pena de 11 anos e 8 meses de recusão, mais 291 dias multa para Marcos Valério. Nessa imputação, o valor do dia multa será de 10 salários mínimos vigentes ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu, como eu já disse, administrava várias sociedades que movimentavam quantias milionárias, além de estar comprovado nos autos, pelo menos preliminarmente, o fato de que ele declarou a Receita Federal ter um patrimônio superior a 8 milhões de reais. Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e prevenir a repetição no ilícito aqui detalhado e considerando ainda todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, eu decreto com apoio no artigo 7º da Lei nº 9.613 o seguinte, primeiro, a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto do crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo condenado com a prática do crime, do fato criminoso. Ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público ou privado, eventualmente lesadas. E, em segundo lugar, decreto a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei nº 9.613, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. É como voto, Sr. Presidente. Então, V. Exª, de logo avança os defeitos da condenação pelo delito de lavagem de dinheiro. Pelo menos alguns deles. No caso dele, tem. Inclusive, perda de bens em favor da União dos bens. O senhor ministro... Sr. Presidente, inicialmente, eu queria assinalar o gesto de grandeza do eminente ministro relator, Joaquim Barbosa, ao me pedir desculpas. Quer dizer que aceito-as prontamente e assegurando a todos que as nossas divergências não desbordam do plano estritamente técnico-jurídico. E eu cumprimento V. Exª, com toda a ênfase, com toda a sinceridade, assim como o ministro Joaquim Barbosa. Pois não. Sr. Presidente, eu também, tal como o relator, estudei profundamente a situação de cada um dos réus e a minha dosimetria é distinta da de sua excelência. Eu mantenho os critérios que já enunciei relativos às circunstâncias judiciais do artigo 59, que, para mim, são as mesmas para todos os crimes, porquanto, embora o réu tenha tido condutas distintas, todas elas convergiam para um único desígnio, conforme reconheceu essa corte, que era, em última análise, de participar da compra de apoio político dos parlamentares da base governista. Isto foi o que assentou o plenário desta corte. Portanto, para mim, aquilo que assentei no artigo 59, continua valendo para este crime de lavagem de capitais também. Eu, nesta primeira fase da dosimetria da pena, que é exatamente a fase do artigo 59, pelos fundamentos que descrevi antes, eu exacerbo a pena em um ano para estabelecê-la em quatro anos de reclusão, mais 13 dias multa. Na sequência, senhor presidente, na ausência de atenuantes, mas presente agravante do artigo 62.1 do Código Penal, eu exacerbo a pena em mais oito meses, estabelecendo-a em quatro anos e oito meses de reclusão, mais 15 dias multa. Em seguida, tal como o eminente relator, eu reconheço que se deu na espécie uma continuidade deletiva e não um concurso material em que há somatória de penas relativamente a cada um dos atos praticados pelo réu. Então, eu digo, nesta terceira e última fase, que inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento de pena previsto no artigo 71, tendo em conta as 48 operações, exacerbo a pena em um terço para determiná-la ou para estabelecê-la definitivamente no patamar de seis anos, dois meses e 20 dias de reclusão, mais 20 dias multas, penas, portanto, que torno definitivas. Eu, na dosimetria que estou fazendo, senhor presidente, quando se trata do artigo 71 da continuidade deletiva, eu parto de um cesto, de um aumento de um cesto, quando nós temos até 19 condutas, a partir de 19 até 25 eu adoto a fração de um quarto e mais de 25 a fração de um terço, que me parece uma exacerbação suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Eu, tal como fiz nas multas anteriores, eu estou fixando cada dia multa em 15 salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos na forma da lei e também determino a perda dos valores lavados, entre aspas. E, como disse, deixo de aplicar o aumento da pena correspondente à habitualidade que está prevista no parágrafo 4 do artigo 1º da lei de lavagem, tendo em conta justamente a aplicação do artigo 71, de maneira a evitar o bis em idem. É como voto, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Temos as duas propostas de apenação e ouço, pela ordem vesta de antiguidade, sua excelência, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu só pediria a gentileza do ministro e do revisor me dizer a pena final. A pena final é um minuto só, por gentileza. Então, é só repetindo, ministra Rosa Weber, para retomar minha lógica. Na fase do 59, eu cheguei a 4 anos de reclusão, mais 13 dias multa. Depois, eu... Perdão? 4 anos e 8 meses. Não, depois, aí na segunda fase, eu aplico em função do artigo 62.1 do Código Penal, mais 8 meses, estabelecendo-a em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 15 dias multa. E, na sequência, aplicando o artigo 71, que é a continuidade delitiva, eu aplico mais um terço, de maneira a alcançar a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias multa. Obrigada, ministra Rosa. Com aquele parâmetro de 15 salários. 15 salários. Ministra Rosa. Presidente, eu peço o veneno eminente relator e acompanho o revisor. Vossa Excelência, acompanha o ministro revisor. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, talvez só um esclarecimento necessário é que nós estabelecemos uma metodologia que agiliza o julgamento para não ficarmos reiterando os fundamentos que já foram aqui sustentados. Então, apenas para justificar, porque, evidentemente, estamos motivando... Todos nós estamos juntando o voto, todos nós, com a perfeita individualização. Todos nós vamos juntar votos escritos. A partir das ponderações do artigo 52. É, só explicar porque é importante isso. Então, qual tem sido, assim, o critério adotado? Como cada um de nós tem o seu próprio voto e a sua apenação, quando ela está mais próxima do voto do relator ou do voto do revisor, convém que se obtenha, digamos assim, um consenso à luz do que foi exposto no colegiado. Então, aqui eu considerei também a continuidade delitiva, considerei a pena mínima, que é de 3 a 10 anos, a pena mínima é de 3 a 10, a minha máxima é de 10. Considerei a continuidade delitiva, considerei também o fato delituoso mais grave, que foi a lavagem de 350 mil reais em favor do 27º denunciado e esse número de lavagem, de crimes de lavagem, que foi mencionado pelo ministro relator e revisor. Então, senhor presidente, a pena que eu fixo, ela se aproxima mais daquilo que estabeleceu o eminente relator, a razão pela qual eu o acompanho. V. Exª acompanha o relator. Ministro Dias Toffoli. V. Exª acompanha o relator, acompanha o revisor. Revisor. Ministra Carme. Também, V. Exª. V. Exª é o ministro relator, mas acompanha o revisor, presidente. Ministro Gilmar Mendes. V. Exª acompanha o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reafirmo que o meu voto quanto à dosimetria não é um voto definitivo e que reapreciarei essa mesma dosimetria depois que tiver a visão do conjunto. Faço uma observação, presidente, e não há tecnicismo exagerado nessa observação. Causas de aumento da pena e qualificadoras precedem a incidência do artigo 71 do Código Penal. Por que assim ocorre? Porque, no caso da causa de aumento e também da qualificadora, o que se tem é uma apenação considerada do tipo. E aí se poderia cogitar, posteriormente, quer do concurso formal, a prática de uma ação, uma única ação com resultado inerente a vários crimes, quer do concurso material, quando se teria o somatório, ou seja, várias ações, com a perpetração de vários crimes ou a continuidade delitiva. A meu ver, quando a lei 9.613 de 98, versa a causa de aumento, versa a causa de aumento relativamente ao crime de lavagem. E antes da definição da pena presente o crime de lavagem, realmente aqui implementado a 46 operações, após, após a fixação da pena e que se parte, para, no caso, a continuidade delitiva. Tanto que o preceito da continuidade delitiva revela que, no caso de vários crimes, se considera a pena mais grave no tocante a esses vários crimes, ou, sendo iguais às penas, uma delas para se fazer incidir, aí sim, uma das percentagens contempladas no preceito. O que desejo firmar, presidente, é que não se pode cogitar de sobreposição presentes causa de aumento ou qualificadora e continuidade delitiva. São institutos diversos. Eu só vou ao 71 do Código Penal após definir a pena. E se, para essa definição, preciso levar em conta, quer a causa de aumento, quer a qualificadora, levarei. Trata-se, portanto, sob o ângulo da continuidade delitiva de uma equação posterior. É a primeira observação que faço. A segunda observação, presidente, só se perde o que se tem. Não há espaço, a meu ver, para a incidência do que previsto na lei no tocante à perda, ou seja, a incidência do primeiro item do artigo 7º, quando não se pode cogitar, ante a apuração dos fatos, de vantagem para o condenado. O que houve com o direito ou dinheiro lavado? O repasse aos denominados fornecedores, entre aspas. Talvez possa, Marcos Valério, pedir de volta, se é que não foi gasto, o que repassou para, a partir daí, cogitar-se dessa perda. Mas a ordem natural das coisas, cuja força é inafastável, direciona a conclusão. Repeto de que só se perde o que se tem. O que foi, indevidamente, pela lavagem do dinheiro integrado ao patrimônio? Quanto à interdição do exercício de cargo, não. Aqui há campo para a incidência. Por isso, presidente, de início, quanto à pena-base e quanto agravante, que continuarei a refletir, ante as palavras do doutor Marcelo Leonardo da tribuna, o que bem revela a importância da defesa técnica, dos profissionais da advocacia, para ter-se o implemento da almejada justiça, muito embora continue refletindo, já estou fazendo pesquisa a respeito, acompanho, acompanho o relator. Mas, sem afastar, repito, antes da operação alusiva à continuidade deletiva, a definição da pena referente ao tipo penal. Porque eu só chego, repito, a continuidade deletiva depois de fixar essa pena. E se a lei direciona no sentido de considerar-se uma causa de aumento, ou se se tem a qualificadora, e a definição é importantíssima para saber a fase de incidência, que, evidentemente, não posso alijar a figura da operação a ser feita. Com essas observações, acompanho o relator e ressalto mais uma vez, que, no fecho propriamente dito deste julgamento, quando tivermos, realmente, o veredito do julgamento, o resultado final, voltarei a utilizar, não, o direito de voto para, realmente, precisar, como devemos fazê-lo com absoluta segurança, a pena a ser imposta. É o meu voto. O senhor, pela ordem, é que o ministro Marco Aurélio, no meu modo de ver, tem que ter a razão, e foi, eu fiz constado o voto, que só depois de seguir o método trifásico, quanto ao fato delituoso mais grave, é que se exaspera a pena pela continuidade deletiva. Mesmo assim, eu cheguei àquela conclusão de aproximação ao ponto fixado pelo relator, mas a observação técnica do ministro Marco Aurélio, eu também segui, no meu modo de ver, a sua excelência está com a razão. Uma palavrinha sobre a perda, nesse caso aqui do Marcos Valério. Realmente, nós não temos, não temos como quantificar o que o Marcos Valério ganhou com essa operação específica. Por quê? Porque o rol de crimes por ele praticado faz parte de um todo em que ele não só operava, digamos, entre aspas, em prol do núcleo político, mas nós não podemos esquecer que o Marcos Valério era um verdadeiro representante, delegado, sei lá, do Banco Rural. Se apresentava como tal. A própria presidente do Banco Rural. E nós... O ângulo da solidariedade, o Banco Rural... Não, não, o que eu quero dizer é que... Não, de forma alguma... O que eu quero dizer é que... O Banco Rural, muito provavelmente, teve um ganho substantivo com tudo isso. E o Marcos Valério, na condição de ser o agente, seguramente, teve uma participação nesse ganho. É para isso que o dispositivo muito legal existe, mas nós não temos como vencer a esses detalhes aqui, neste momento. Eu também, senhor presidente, queria apenas fazer a seguinte referência, e já me aludi ao tema, já aludi ao tema na sessão anterior. Eu estou consignando nos meus votos, quando o trato da lavagem de dinheiro, o seguinte, determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem de dinheiro, conforme a previsão do artigo 7º, inciso 1, da lei 9.613-98. Então, esta lei estabelece que a perda dos valores oriundos da lavagem de dinheiro é uma das consequências, é um dos efeitos, justamente, da condenação. E, na sessão anterior, senhor presidente, eu entendi e explicitei isso, que deveria fazer consignar esta disposição legal em meu voto, até para que o Ministério Público tivesse um título legal, um título executivo para fazer essa cobrança. Agora, quanto foi ou os valores exatos, nós não temos condições de apurar neste momento. Pode ser que inexistam, mas isso será apurado num outro momento. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o juízo de ponderação efetuado pelo eminente ministro relator, ainda que impregnado de severidade, mostra-se, a meu juízo, com toda a vênia, proporcional à gravidade das várias condutas penais imputadas a este réu em particular, considerado exatamente esse contexto. 46 vezes praticou ele o delito de lavagem de dinheiro. Me parece que a indicação pelo eminente relator do motivo ou dos motivos do crime, das circunstâncias desse ilícito penal, das suas consequências, isso tudo justifica essa especial exasperação estabelecida quando da definição da pena base e, a partir daí, a elevação resultante do reconhecimento do nexo de continuidade aditiva em seu grau máximo de um sexto a dois terços, a elevação se deu em torno de dois terços. A mim parece, senhor presidente, que os fundamentos desse voto do eminente relator com toda a vênia devem prosperar. Por isso, acompanhe sua excelência. A excelência, então, acompanha o relator. é o quinto voto. Temos quatro votos com o revisor, cinco votos com o relator. Na minha dosimetria, fiz um trajeto aqui mais próximo do voto de sua excelência e o revisor, chegando a sete anos e seis meses. Na base de quatro anos, aumentei um ano pela gravante do inciso primeiro do artigo 62 do Código, depois prossegui, levei em consideração a pluralidade das operações de lavagem de dinheiro, a identidade também das circunstâncias de tempo, modo e maneira de realização do delito, enfim, apliquei a regra da continuidade delitiva no patamar máximo, cheguei a esse patamar de sete anos e seis meses, patamar que está mais próximo do voto de sua excelência o revisor, então eu sufrago o entendimento do revisor. Como deu empate, 5 a 5, prevalece a regra mais benéfica para o réu. 5 a 5. Quanto a quê? A pena. Deu empate. Deu empate. Quanto a dosimetria. Eu entendo que dando empate quanto a dosimetria, também a regra mais benéfica para o réu Presidente, vamos dar o dito pelo não dito. Houve uma condenação. Nós temos que permanecer neste recinto até chegarmos a um denominador comum. só se fizermos uma nova tomada de votos. Eu acho que você resolveu com razoabilidade. a maioria de votos. Dá para ver, né? Presidente, se me permite, eu, tal como ministro Fucos, eu também tenho um cálculo próprio e eu estou votando com aquele relator ou revisor que mais se aproximou do cálculo que eu trouxe. A minha pena é de 7 anos e 6 meses. É, aí eu, a minha, é por isso que eu acompanhei o revisor. O cálculo, eu li com maior atenção o voto de vossa excelência. Vamos lá, as duas correntes. Duas correntes. Relator. Temos quatro votos com o, até o meu voto. Quatro votos com o relator. Quatro. Um relator, cinco. Talvez eu tenha contado errado. Cinco. Cinco votos. Cinco. Cinco votos. Um, dois, três, quatro. Cinco votos com o relator. Eu próprio. Minuto Marcolano. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco votos. Isso é cinco. Deu cinco a cinco, né? Cinco a cinco. Vossa excelência, você nem está acompanhando o revisor. Revisou. Então, cinco a cinco. Cinco a cinco. Agora, agora não cabe. Ou fazemos uma recortagem de voto para ver se alguém se reconheceu. Se cogitar de uma divisão quanto ao juiz de culpa. Ou proclamamos, me parece que a regra de benefício do réu se mantém nas duas fases. Senhor presidente, considerar aqui a possibilidade de um voto médio e se tivesse havido uma dispersão dos fundamentos quanto à quantificação, quer dizer, diversas propostas de quantificação penal contidas nos diversos votos, mas como não há, houve realmente um empate. A regra é a mesma. Se em relação ao fundo da controvérsia, portanto, ao litígio penal, portanto, à procedência ou não da denuncia, se em relação a esse ponto, nós invocamos a cláusula de benignidade, que é uma cláusula clássica em matéria de repressão penal, e portanto, proclamamos a improcedência da ação penal nos casos em que houve empate, portanto, uma solução muito mais radical do que esta. Esta daqui, quer dizer, o juízo condenatório está íntegro no processo penal de conhecimento. Houve condenação a uma só voz. Exatamente. Então, está íntegro o juízo de condenação. Agora, a questão é apenas a definição do quântum da pena. Houve esta divisão muito clara no que consteia nesse ponto. A mim me parece que nós teríamos que aplicar o mesmo critério. Eu tenho isso como clarecido. É o critério que reclame em matéria de aplicação da pena em matéria de jurisdição penal. Eu gostaria de fazer uma ponderação. Não que eu queira que os colegas adiram ao meu voto na Cisalmente. A ponderação é a seguinte. A lei fixa como pena desse delito de 3 a 10 anos para um delito abstratamente. Eu fixei para 46 operações do mesmo crime 11 anos. Sim, mas por causa da continuidade delitiva. Na verdade, eu acho que o artigo 59 comporta a vetura sobre subjetivos e objetivos. Não houve erro, senhor presidente. Nós, tanto o relator quanto o revisor, do ponto de vista técnico, penso que não claudicaram, para usar uma expressão clara, o eminente ministro Marco Aurélio. Então, eu acho que a divergência entre nós dois é justamente nas circunstâncias judiciais. E tem sido comum aqui em nossos julgamentos, quando há uma ligeira divergência entre relator e revisor no tocante à dosimetria, um dos dois cede. E é exatamente como a vossa excelência fez agora. Quer dizer, quando a dosimetria a que um juiz chegou, se aproxima mais do pronunciamento do revisor ou do relator, ele cede exatamente como foi a vossa excelência. Sr. Presidente, talvez eu tenha aqui uma observação que se aplica no processo civil e que acho que aqui também poderia ter acolhimento, que é o critério da continência. Então, por exemplo, uma condenação, uma parte do tribunal condena a 100 e a outra parte condena a 80. Ora, quem condenou a 100 necessariamente teve que passar pelos 80. Então, com relação aos 80 houve unanimidade. Olha, vossa excelência vem do STJ. O STJ em matéria penal adota o mesmo critério. Em matéria de dosimetria a pena mais favorável o ministro isso vem exatamente em caso de empate aplica-se a pena a gestão. Porque, por exemplo, a pena que vossa excelência fixou, para se chegar à pena do ministro Joaquim, tem que se passar necessariamente pela pena que vossa excelência fixou. Então, houve unanimidade em relação à pena fixada. Em parte, vossa excelência está dando um subsídio técnico. Eu não estava. Qual a pena mais de vossa excelência? Não, há quatro anos. Quatro anos. A minha é seis. A minha é quatro também. A minha foi quatro. Não se trata de um crime, gente. Não, não. Pouco importa. Mas o que importa não importa? Mas o que importa é o que importa? O que importa é o que importa? O critério é o mesmo. O que importa é o mais favorável? O ministro do presidente adaptou para chegar aonde só. O que importa? Para chegar aos seis anos tem que passar pelos quatro. Então, pelo menos, em relação a quatro anos houve unanimidade. Não, ele fixou em seis. Mas para chegar aos seis tem que passar pelos quatro. É a proclamação do resultado. Mais favorável ao réu prevalece o voto, portanto, do ministro. Não, eu guardo os votos. Veja outra coisa, presidente. Ministro, a vossa excelência já encerrou? Sim. Ah, não vou dizer mais nada. A vossa excelência prossegue agora com a palavra. Sim. Já proclamou. A decisão mais favorável ao réu que é do ministro revisou que fixou a pena em seis anos, dois meses, vinte dias, mais vinte dias multa e com os efeitos da condenação que sua excelência explicitou. Há a diferença quanto aos efeitos? Quanto aos efeitos, não. Não, coincidindo. Coincidindo. Estão afastando a habitualidade e a que se refere à lei específica. Bem, vou, passo agora, Sr. Presidente, ao item 6. Itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Corrupção ativa. Continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa narrados no item 6. Os crimes de corrupção ativa pelos quais o réu Marcos Valério foi condenado, referentes ao item 6 da denúncia, foram praticados e foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai, como eu já disse, a aplicação do artigo 71 do Código Penal, que é cito no meu voto. Tendo em vista este preceito, eu deixo de acolher mais uma vez o pedido do Procurador-Geral no sentido do reconhecimento do concurso material. Eu entendo que no caso ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devem os subsequentes crimes ou operações ser considerados como continuação dos primeiros. Quanto à culpabilidade, nesse caso também eu entendo que a culpabilidade como grau de reprobabilidade é bastante elevada, uma vez que o Real Marcos Valério em atuação direta junto a José de Seu, José Genuíno e Delude Soares, ocupou-se diretamente da distribuição de valores para todos os parlamentares corrompidos e da disponibilização de milhões de reais em espécie nas datas e locais combinados, como demonstrado ao longo do voto e nos depoimentos dos próprios parlamentares beneficiados. Como vocês se lembram, só um deles negou o recebimento das poucudas somas. A excelência pode indicar a página do voto, por favor. A página, essa numeração não está, a minha numeração creio que está dissociada, mas eu tenho aqui 27. 27, obrigado. não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas de um crime voltado à conspurcação do sistema representativo e tendente a ampliar criminosamente o poder do partido à época no poder, tendo o réu Marcos Valério aderido intensamente à empreitada criminosa voltada à compra do apoio político na Câmara dos Deputados. Marcos Valério participou de reuniões na Casa Civil com o réu José de Seu, que planejou e organizou a prática criminosa e manteve intensa atuação durante todo o curso do plano criminoso, ao lado do correu Delúvio Soares. Vale salientar que, por atuação de Marcos Valério, que contou com a colaboração dos demais correus do núcleo publicitário, os milionários empréstimos fraudulentos obtidos junto ao Banco Rural e ao Banco BMG puderam ser distribuídos aos deputados federais escolhidos por José Pisseu como alvos da prática criminosa. Assim, a conduta de Marcos Valério neste tópico relativo à culpabilidade foi extremamente reprovável, devendo apenas ser exacerbada com base na sua intensa culpabilidade. Apesar de o acusado já ter sido condenado em vários crimes, aqui é a questão relativa aos maus antecedentes que não vale a pena repetir. Quanto à conduta social e à personalidade do Marcos Valério, não há nada que permita um juízo negativo para efeito de elevação da pena base. Já os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos Trabalhadores, cujos membros vinham, cujos correligionários vinham beneficiando as empresas às quais era vinculado Marcos Valério, não detinha a maioria na Câmara dos Deputados. Diante disso, Marcos Valério aceitou auxiliar na empreitada criminosa comandada pelo Real José de Seu para dominar o poder político em todas as suas esferas, executando os pagamentos combinados com os parlamentares de outras legendas, as quais assim foram aspas alugadas pelo Partido dos Trabalhadores para os propósitos reprováveis constatados ao longo da instrução desta ação penal. Assim, os motivos da prática criminosa, a meu sentir, demonstram o inteiro desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o Edifício Republicano Nacional, minando para propósitos unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e democrática que todos nós almejamos construir. Passo às circunstâncias. As circunstâncias do crime também são negativas para o réu. E leio aquele trecho que já repeti em quase todos os votos com relação a essas circunstâncias com citação do autor Juarez Cirino dos Santos. No caso, Marcos Valério utilizou-se de sua estrutura empresarial para funcionar como grande central de distribuição de recursos em espécie para deputados federais, logrando assim distribuir com eficiência recursos milionários a membros do Congresso Nacional. Ademais, os pagamentos foram efetuados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005. No ano de 2005, o acusado Roberto Jefferson afirmou que pediu a José de Seu o cumprimento do acordo pelo qual, em 2004, os réus acertaram ou consertaram os pagamentos no montante de 20 milhões de reais, cuja primeira parcela foi entregue a Marcos Valério, foi entregue por Marcos Valério no ano de 2004, no valor de 4 milhões de reais. Para dar cumprimento a esse acordo, foi realizada já a múltiplamente falada e comentada viagem de Marcos Valério, Emerson Palmieri e Rogério Tolentino a Portugal, realizada em janeiro de 2005. Viagem essa que todos nós sabemos visava a receber uma, entre aspas, contribuição da Portugal Telecom no montante de 8 milhões para esses dois que seriam divididos entre esses dois partidos, o partido do Jefferson e o partido de José de Seu. As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a parlamentares ao longo de 2003, 2004 e 2005 não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais gravosa do que as naturais do tipo penal de que se cuida, pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado Marcos Valério. Antes, eu exposto, senhor presidente, tendo em vista todos esses fatores, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal me parecem quase todas desfavoráveis a Marcos Valério. Vale destacar que houve promessa de vantagem ao então deputado federal Roberto Jefferson, por exemplo, no ano de 2004, depois do advento da lei 10.763 de 12 de novembro de 2003, portanto. De toda sorte, considerando a decisão do plenário de aplicar a redação anterior do Código Penal, independentemente da renovação da oferta ou promessa de vantagem no ano de 2004, eu atenho-me ao que decidido por este plenário na fixação da pena pelo delito agora em julgamento. Por tudo que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 333, específico ao caso, corrupção ativa, eu fixo a pena à base em 4 anos de reclusão. Entendo que incide a agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, pois Marcos Valério organizou a cooperação dos demais acusados do núcleo publicitário na prática criminosa, não somente os seus sócios, mas também os seus empregados. Simone Vasconcelos, Geisa Dias. Não há causa especial de diminuição da pena. Incide a causa de aumento pela continuidade delitiva, que varia de um sexto a dois terços. Por terem sido efetuados vários pagamentos aos parlamentares corrompidos ao longo de dois anos, eu aumento a pena de metade. atingindo sete anos de reclusão relativamente a todos os delitos de corrupção ativa narrados no item 6 da denúncia, pelos quais o réu Marcos Valério foi condenado. Ausentes outras causas de aumento, eu torno definitiva essa pena de sete anos de reclusão. No que tanja a pena de multa, renovo as considerações que já fiz em outros tópicos deste voto relativamente a esse tema. E fixo a pena de multa em 225 dias, multa, no valor de 10 salários mínimos cada, no montante vigente à época do fato. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 49, como já disse, essa pena, essa multa pode ser atualizada. Por todo o exposto, Sr. Presidente, meu voto pela prática dos crimes de corrupção ativa nos anos de 2003, 2004 e 2005, quando os fatos foram revelados, em 2005, portanto, envolvendo os deputados federais, Pedro Correia, Pedro Henrique, Jacinto, e servidor Jacinto Lamas, parlamentar Valdemar da Costa Neto, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba, com pagamentos milionários em espécie, em concurso de agentes, eu condeno o Real Marcos Valério a pena de sete anos de reclusão e 225 dias, multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época. É como voto. sete anos de reclusão fechados os sete anos, não é regime não, eu digo sem acréscimo de meses, sete anos de reclusão e 225 dias multa, cada dia multa correspondendo a 10 salários mínimos no valor vigente à época dos fatos. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, eminentes pares, inicialmente temos que superar uma pequena questão teórica. Eu, diferentemente do eminente relator, eu estou partindo da pena prevista no artigo 333 do Código Penal após o advento da lei 10.763 de 12 de 11 de 2003. Por que eu faço? Porque, como disse sua excelência o relator, isso consta da denúncia e também consta de nossos votos, a corrupção ativa de parlamentares deu-se ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005. E, segundo as minhas anotações, e eu faço essa consideração em meu voto, foram nove corrupções ativas por parte deste réu Valério Fernandes de Sousa. Ocorre que, senhor presidente, nós temos uma súmula, que é a súmula 711, que estabelece o seguinte, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Portanto, em face da súmula 711, como os crimes começaram antes da vigência da nova lei e se projetaram no tempo para além da vigência, dessa vigência da antiga redação, então, eu estou me valendo da súmula 711 e partindo, portanto, da pena mínima de dois anos, a pena mínima de dois anos e vai até a máxima de 12 anos de reclusão. Então, na fase do artigo 59 do Código Penal, eu estou exasperando a pena ou aumentando a pena em um ano, de maneira a fixar a pena base em três anos de reclusão mais 15 dias multa. Na ausência de atenuantes, mas presente e agravante do artigo 62.1 do Código Penal, exaspero a pena em seis meses, tal como fiz na mesma proporção que anteriormente, porque há mais ou menos um sexto. Então, eu estabeleço nesta segunda fase a pena em três anos e seis meses de reclusão mais 17 dias multa. E, na sequência, senhor presidente, na terceira fase, considerada as nove práticas do tipo descrito no artigo 333 do Código Penal, eu aumento em mais um sexto a pena ou as penas do réu, porque são duas, a pena corporal e a pena pecuniária, fixando-as no patamar definitivo de quatro anos e um mês de reclusão mais 19 dias multa. E, sempre coerente com a dosimetria que tenho adotado, um sexto para até 19 eventos, um quarto para até 25 eventos e um terço para mais de 25 eventos. Então, senhor presidente, em conclusão, depois de percorridas as três fases da dosimetria, eu chego ao patamar definitivo, repito, permito-me repetir, de quatro anos e um mês de reclusão mais 19 dias multa. É como voto. foi na excelência. Eu já até havia preparado para ela considerados os precedentes que deram origem à formulação por esta corte da súmula 711. O tribunal, ao longo dos anos, defrontou-se com esse problema na hipótese de sucessão de leis penais no tempo, leis mais benignas, leis mais gravosas e, afinal, consolidou essa diretriz jurisprudencial reconhecendo que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado é o de que se cuida na espécie ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior a que momento? A cessação da continuidade ou da permanência. como aqui já foi ontem debatido e é novamente reafirmado pelo eminente ministro revisor em 2003 sobreveio a lei 10.763 que tornou mais gravosa a sanção penal imponível ao delito de corrupção passiva que passou a ser agora de 2 a 12 anos de reclusão numa situação como essa considerado o teor da própria denúncia o conteúdo da decisão desta corte no processo penal de conhecimento julgando a procedente portanto acolhendo a pretensão punitiva deduzida pelo Estado mas nos termos delineados de modo muito objetivo pela Procuradoria Geral da República vê-se que a nova lei mais gravosa portanto a lei 10.763 de 2003 passou a viger passou a vigorar em momento que precedeu a cessação da continuidade reconhecida aqui o que legitima no caso concreto a aplicação de uma sanção penal mais gravosa isso na linha de inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal cuja existência permitiu a formulação pela corte tal como bem lembrado pelo eminente ministro revisor do enunciado 111 da súmula de sua jurisprudência predominante e que repito permite que aspas a lei penal mais grave portanto vale dizer a lei editada em 2003 aplica-se ao crime continuado e também ao permanente se a sua vigência a vigência portanto da lex gravior é anterior à cessação da continuidade como no caso ou da permanência portanto eu não sei se considerado esse aspecto que me parece extremamente importante se talvez o eminente relator pudesse em função não sei se sua excelência poderá ou não acolher essa ponderação feita em bom momento pelo eminente ministro revisor e eventualmente a partir daí reformular o itinerário dessa operação de dosimetria penal posso fazê-lo mas peço ao senhor presidente que suspenda talvez suspenda esse item eu passo para o seguinte daqui a pouco é vossa excelência mas estamos já colhendo os resta um para o Marcos Valério resta o item evasão de divisas que eu ainda não proferi vossa excelência então pretende digamos considerar a aplicação da lei mais gravosa mas reformular precisamente essa os cálculos só os cálculos é ou talvez eu não sei se são 19 horas e 5 minutos se nós pudessem ou suspender eu ministro a sessão por alguns momentos e o ministro o relator poderia então reformular eu preferia eu preferia suspender por alguns momentos porque hoje nós não temos eleitoral então poderíamos aproveitar para alongar avançar um pouco mais e daí poderíamos encerrar já este toque suspenda a sessão por 20 minutos 20 a pouco 20 desculpe senhor presidente me assustei 20 minutos uns 7 8 minutos quem sabe olha reduzimos para 15 minutos suspenda a sessão por 15 minutos bom portanto nós estamos com uma situação um pouco diferente hoje que pode perfeitamente acontecer não é carina que é a qualquer instante durante a sessão haver uma interrupção no sentido de se vamos dizer assim lubrificar os trabalhos ou seja dar continuidade aos trabalhos nesse ponto a necessidade de uma a partir de uma ponderação feita pelo ministro Celso de Mello nós tivemos portanto este intervalo não é o encerramento da sessão não é carina eles voltarão daqui a 15 minutos que ficou acertado para continuidade pelo que me parece carina falta pouco para se terminar esta parte relativa a dosimetria em relação a Marcos Valério no julgamento da ação penal 470 no caso dessa corrupção ativa pelo menos ao que eu entendi agora no finalzinho da sessão o ministro Joaquim Barbosa teria levado em consideração a quantidade da pena anterior a alteração feita em 2003 em que se aumentou a pena para esse tipo de delito corrupção ativa o ministro revisou e aí ele fixou a pena que ele entendia correta para esse crime de corrupção ativa que envolvia nove vezes e entendeu que foi um crime também continuado em razão de Marcos Valério ter vamos dizer assim conseguido persuadir esses parlamentares conseguindo então um apoio ao governo federal dentro desse período de 2003 2004 e 2005 então ele teria analisado a prática a aplicação da pena prevista no código penal anterior a essa alteração dada pela lei de 2003 o revisor lembrou uma súmula do Supremo Tribunal Federal a súmula 711 que prevê que em casos de crimes continuados deve-se levar em consideração a pena do crime previsto a época posteriormente mesmo que seja uma pena mais grave diz lá a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência então os fatos se deram ao longo de 2003 2004 e 2005 então eles cessaram após a alteração da lei e ainda que essa lei seja mais grave ela deve ser aplicada foi esse o entendimento inclusive do ministro revisor para tanto o ministro Celso de Mello pediu a palavra no que acabou se então sugerindo uma suspensão temporária rápida da sessão plenária para que o ministro relator Joaquim Barbosa possa refazer os cálculos da sua pena e assim aplicar a lei hoje vigente do código penal com a redação dada pela lei de 2003 ou seja computando uma pena mínima de dois anos e de máxima de 12 meses para o crime de corrupção ativa o que deve fazer com que se aumente um pouquinho aquela pena mínima que ele havia dado ou a pena total que ele havia fixado e formulado para esse crime de corrupção ativa mas já temos um suspiro o ministro Joaquim Barbosa disse que apenas além desse crime de corrupção ativa faltaria apenas o crime de evasão de divisas pelo qual Marcos Valério também foi condenado para se fazer a dosimetria da pena então acredito que daqui a pouco assim que eles retornem 15 minutos de intervalo conforme disse o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal no retorno já seja definido essa condenação da corrupção ativa na dosimetria da pena e definido também a pena para o crime de evasão de divisas para amanhã há uma expectativa então de que os outros acusados ou os outros já condenados até esse momento tenham também suas penas dosadas com todas aquelas condenações que foram definidas pelo plenário são vários tópicos que foram apresentados com a apresentação da dosimetria calculada pelo relator seguida pela dosimetria calculada pelo revisor nesse caso especificamente nessa segunda parte da sessão de hoje vários momentos em que houve divergências e os ministros votando com a metodologia adotada até agora ora com o relator ora com o revisor até o momento talvez seja até um dos destaques justamente nessa segunda parte da sessão em que nós tivemos um empate prevaleceu novamente aquele entendimento que for acertado já justamente no caso do empate ainda na fase decisória em relação a determinado grupo de réus no sentido de ser fixada a pena menor do revisor no caso de seis anos dois meses e vinte dias de reclusão mais vinte dias multa a Marcos Valério especificamente no tópico lavagem de dinheiro quer dizer a confirmação de um entendimento que já foi adotado pela corte em outro caso repito na fase decisória agora aplicada a dosimetria nesse caso fez também uma ponderação dos votos dos demais ministros como a gente tinha dito no outro intervalo não tem como os ministros adotarem a mesma pena sempre então eles acabaram ponderando os ministros que acompanharam o revisor dando uma pena menor no crime de lavagem de dinheiro ponderaram confirmaram o voto do revisor formando essa maioria ainda que em benefício do réu no sentido de que essa pena aplicada era a que mais se aproximava então ela se aproximava mais do mínimo do que do máximo que o relator havia dado e como havia essa divergência acabou se aplicando portanto a pena mais favorável ao condenado que é a pena menor aplicada diante da divergência entre revisor e relator houve até um debate no sentido de se verificar se seria o caso de adotar justamente essa técnica ou se fazer a média das penas como você disse na medida em que cada ministro faz um determinado cálculo há um elemento de subjetividade em relação ao cálculo das penas levando a números diferenciados mas nesse caso especificamente prevalecendo esta tese são vários tópicos que são apresentados teremos a continuidade ainda inclusive portanto nós estamos com o ministro relator tratando do item 6 ou melhor da totalidade do plenário o ministro apresentando o seu respectivo voto item 6 itens ponto 1 ponto 2 ponto 3 e ponto 4 agora com esta interrupção por um período de 15 minutos dentro de instantes já deveremos estar voltando e ainda salvo engano para o último tópico logo na sequência aqui fechando especificamente este item 6 em relação a condenação a Marcos Valério ainda há toda uma fase para se passar mesmo que encerrada a dosimetria relativa a Marcos Valério em relação também a outros acusados que já são condenados portanto nesse julgamento da ação penal 470 vamos para um rápido intervalo também Karina e na sequência nós voltaremos para a continuidade portanto e já se encaminhando muito provavelmente para o encerramento da sessão plenária de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal lembrando insisto voltamos daqui a pouco e depois ao encerramento da sessão nós já temos encontro marcado nesta quinta-feira para mais uma edição de direto do plenário para a sessão plenária da quinta-feira mas isso é uma outra história vamos para o intervalo daqui a pouco estaremos de volta com a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal ao vivo direto do plenário estamos de volta com o direto do plenário já com imagens dos ministros retornando para a continuação da sessão plenária desta quinta-feira ministro Joaquim Barbosa vossa excelência tem a palavra reabro a sessão de julgamento da ação penal 470 conceda a palavra a sua excelência o relator Joaquim Barbosa senhor presidente eu gostaria de esclarecer inicialmente que a versão anterior do meu voto trazia exatamente esta esta linha de decisão proposta pelo ministro Celso como a corte havia sinalizado no início da sessão sinalizado no sentido de não aceitar em situações como esta que se apresenta aqui em que a prática criminosa começa sob a égide de uma lei e termina sob a égide de outra lei o tribunal optara por aplicar a lei anterior a mais benéfica eu mudei o meu voto mas nesse caso tendo em visto o que diz a súmula 711 que diz que a lei mais mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior é anterior a cessação da prática criminosa eu reformulo volto a versão anterior do meu voto e acompanho a sugestão do ministro Celso e por conseguinte eu reformulo reformulo os cálculos né o que resulta que resulta numa pena levemente superior a que eu propusera antes que era de 7 anos 7 anos sem nenhum acréscimo passa a 7 anos e 8 meses mantendo a pena base tal como fixara anteriormente não é utilizando o novo parâmetro da lei 10.763 de 2003 que fixou em 2 a 12 anos a pena em abstrato para esse dia para esse crime mas a continuidade delitiva que nesse caso poderia chegar até 20 anos teoricamente eu aumento de um sexto ou seja na gravante de liderança do 62 1 tal como já fizeram antes e quanto a continuidade delitiva aumento em metade a pena tendo como base aquela que eu fixara de 6 anos o total de 7 anos e 8 meses 8 meses portanto de diferença em relação a pena que eu havia fixado 8 meses de reclusão na verdade eu estou verificando aqui eu na fase do 59 aplicando a nova lei eu aumentei um ano eram 2 pela mínima aumentei um ano então na fase do 59 eu fiquei com 3 anos de reclusão mais 15 dias multa depois eu apliquei agravante do 62 inciso primeiro chegando a 3 anos e 6 meses de reclusão mais 17 dias multa e na terceira fase considerada as 9 práticas do tipo descrito no artigo 333 do código penal eu aumentei em um sexto as penas fixando-as definitivamente em 4 anos e o mês de reclusão mais 19 dias multa 4 anos e meio não e um mês presidente 4 anos e um mês de reclusão mais 19 dias multa sendo que cada dia multa vale 15 salários mínimos muito bem ministra Rosa temos os dois patamares de aplicação da reprimenda penal vossa excelência como vota senhor presidente eu peço venha agora ao revisor para acompanhar o relator vossa excelência acompanha o relator como vota o ministro Luiz Fux ministro Dias Toffoli senhor presidente eu vou acompanhar a posição do eminente revisor pedindo venha ao relator mas gostaria de fazer apenas uma consideração como já foi dito por vários colegas também tenho o voto por escrito e também de acordo com a proximidade estou acompanhando o relator ou o revisor senão ficaríamos aqui a discutir dez resultados finais diferentes o que mostra as características e as especificidades que tem esse momento do julgamento mas a tese que prevaleceu pela adulta da maioria foi a de compra de apoio político essa foi a tese que prevaleceu e eu penso aí pedindo venha nesta parte embora acompanhando no resultado da dosimetria final mas aí farei o ajuste do meu voto exatamente para por essa circunstância mas ela ficou mais próximo mas o eminente revisor partiu do pressuposto que até o ministro relator veio a trazer a modificação de que os fatos se deram sob a nova lei ora os próprios depoimentos de alguns dos partícipes já foi em janeiro de 2003 que houve as conversações no caso do PL se fez menção a 2002 inclusive eu penso que isso foi que se consumou anteriormente e os pagamentos foi exaurimento por isso só fazendo destaque que eu na pena final eu acompanho o revisor mas que ao longo da minha justificativa eu parto o ministro relator da pena de um ano da pena de um ano porque eu entendo que os pagamentos ao longo de 2004 foram exaurimentos bom eu estava aplicando também a pena em abstrato da lei anterior mas diante do que houve no início da sessão mudei o meu voto não é para acompanhar a maioria mas agora aplicando essa súmula 711 sem mudar os parâmetros iniciais da fase da primeira fase da dosimetria eu mantenho a pena a base que eu havia fixado de dois anos aplicando a súmula 711 eu faço essa justificativa porque por os meus critérios se eu fosse partido a pena de dois anos talvez o meu resultado ficasse mais próximo do ministro relator mas não a vossa excelência não admite esta assinuação não porque eu acho que aqueles pagamentos foram exaurimento a consumação se deu antes porque foi em 2003 foi o que prevaleceu aqui no tribunal eu disse bem no meu voto há episódios de 2005 claramente demonstrados nos autos de promessa de promessa de contribuição promessa de pagamento eu estou partindo de 2005 sobre o que foi a conclusão da douta maioria então isso caracteriza a continuidade da súmula 711 eu voto com o revisor no resultado final mas com os meus fundamentos partindo da da versão anterior do meu voto ministra Carmen Lúcio com as vênios do revisor acompanho o relator presidente ministro Gilmar Mendes presidente eu me vou acompanhar o relator e aqui me parece que como já foi lembrado pelo ministro Celso de Mello e agora adotado pelo relator há de se aplicar a súmula 711 que corresponde ao entendimento adotado pelo tribunal me parece que nesse contexto chegou-se ao adequado surprezamento e individualização da pena por isso que eu peço a ver em um minente realizou e acompanho o relator o ministro Marco Aurélio terá o seu voto proferido amanhã segundo o entendimento pessoal que já mantive com sua excelência como voto o ministro Celso de Mello também é o senhor presidente peço ver para acompanhar o voto do eminente ministro relator e ao mesmo tempo enfatizar que a formulação contida na súmula 711 de modo algum pode ser considerada como uma diretriz ou um entendimento que infringe o que dispõe o inciso 40 do artigo 5º da Constituição da República quando cuida da sucessão de leis penais no tempo e das relações entre a denominada Alex Messior e Alex Gravior como resulta claramente de todos os precedentes que são em números desta corte a respeito desse tema a lei diz a súmula lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior a cessação da continuidade da permanência como fez sua excelência o ministro relator eu vou acompanhar também o ministro relator pedindo vênio ao ministro revisor e ao ministro Dias Toffoli o resultado provisório já se patenteia amanhã prosseguiremos com a coleta do voto do ministro Marco Aurélio no ponto sim mas vossa excelência vai encerrar agora vossa excelência quer prosseguir quer prosseguir para encerrar pelo menos o Marcos Valério o respeito ponderaria que como na dosimetria nós estamos expondo o nosso ponto de vista com relação a circunstâncias judiciais e como não temos a presença de um dos ministros que vai votar eu penso que talvez pudéssemos deixar para amanhã e sem prejuízo nenhum com o quórum pleno isso importará em dilação excessiva apenas complementa-se amanhã encerra-se digamos este tópico isso não mas o problema não é não é o problema é a ausência de um dos ministros mais mas o ministro nós poderemos escolher o voto do ministro Marco Aurélio amanhã porque um voto é curto de sua excelência não mas é que o ministro Marco Aurélio não está presente para ouvir as ponderações a fundamentação eu acho que vamos vamos prosseguir vossa excelência tem a palavra bem senhor presidente aqui com isso eu encerro a dosimetria relativa ao réu Marcos Valério aqui agora vou tratar do item 8 evasão de divisas é 53 vezes 53 operações em continuidade delitiva artigo 22 parágrafo único primeira parte da lei 7.492 de 86 não tenho aqui informação de quem não vota não me lembro aqui mais uma vez senhor presidente a culpabilidade como o grau de reprovabilidade da conduta também se apresenta elevado todos votam senhor presidente eu não me perdoe vossa excelência eu absolvi acho que ficou vencido nossos registros aqui vossa excelência está apta a votar então faremos a retificação não é? não posso então Marcos Valério conforme já detalhado utilizou-se de dois mecanismos para as operações de evasão de divisas ele utilizou-se de doleiros e do banco e do banco rural dificultando sobremaneira a identificação do crime não se pode ignorar ainda que os valores ilegalmente remetidos para o exterior eram significativamente elevados mais de 10 milhões de reais embora a simples existência salto essa questão não é? dos maus antecedentes examino mais uma vez a questão da conduta social e da personalidade sobre os quais sobre as quais nada há a se dizer sobre o réu o motivo do crime ou seja viabilizar o pagamento no exterior da dívida que o PT tinha com o senhor Duda Mendoza e a senhora Zilmar Fernandes não é suficiente a meu sentir para aumentar a pena base as circunstâncias do ilícito mostram-se desfavoráveis a Marcos Valério uma vez que as operações de evasão de divisas se estenderam por vários meses já as consequências são próprias dessa espécie delitiva de morto que não há também nada que acrescentar ou diminuir o mesmo digo em relação ao comportamento da vítima assim atento ao disposto nos artigos 59 e 68 e no artigo 22 parágrafo único primeira parte da lei 7.492 fixo a pena base em 3 anos de reclusão mas mais 87 dias multa considerando o fato de Marcos Valério ter desempenhado um papel proeminente também nesta na condução das atividades dos seus sócios dos seus empregados no que diz respeito a essas operações eu aumento a pena para 3 anos e 6 meses mas mais 101 dias multa tendo em vista a incidência da gravante prevista no 62 1 levo a pena em em dois terços resultando em 5 anos e 2 meses de reclusão mais 168 dias multa uma vez que foram cometidas 53 uma vez que foram cometidas 53 operações de evasão de divisas em continuidade delitiva e não em concurso material torna portanto definitiva essa pena esclarecendo que aquilo que já fiz anteriormente que o valor do dia multa será de 10 salários mínimos vigentes à época e por fim decreto a perda em favor da união do produto do eventual produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito eu encerro senhor presidente fazendo um pequeno balanço da situação do Marcos Alério que foi evidentemente alterada em razão da pena das penas aplicadas em um ou dois itens que eu não me lembro mais Marcos Alério foi condenado pelos seguintes crimes quadrilha com dois anos e onze meses vossa excelência talvez possa me ajudar porque eu não tenho esse dado se ficou em dois anos e onze meses peculato com pena de quatro anos e oito meses mais mais duzentos e dez dias uma corrupção ativa com pena de quatro anos e um mês de reclusão mais cento e oito e oitenta dias lavagem de dinheiro com pena de é aqui que vem a alteração mais substancial porque no meu voto eram onze anos e oito meses e se não estou enganado ficou em seis anos seis anos e alguma coisa alguém se lembra prevaleceu o voto do do revisor você não se tem estado ministro levantado eu estou fazendo aqui a conferência seis anos dois meses e vinte dias seis anos e dois meses eu havia mas aqui foi lavagem essa é lavagem eu estou me referindo a lavagem quanto a lavagem a minha pena era de onze anos e oito meses mas prevaleceu a pena proposta pelo revisor de seis anos e dois meses e vinte dias e vinte dias com relação a evasão de divisas pena de cinco anos e dez meses oito meses esta última não é esse último item e amanhã faremos a proclamação a totalização com essa totalização eu acrescento que o regime inicial será o de cumprimento da pena privativa de liberdade um regime fechado nos termos do artigo treinta e três capto parágrafo segundo a e parágrafo terceiro combinado com o artigo cinquenta e nove capto inciso terceiro do código penal não é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão de o limite ter sido em muito excedido também é incabível a sustenção condicional da pena e com relação com relação ao tópico suscitado pelo ministro Celso agora que eu trago a minha fundamentação eu peço bem a nossa excelência e deixo de fixar esse valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração que hoje consta do artigo trezentos e oitenta e sete inciso quarto na redação dada pela lei onze mil setecentos e dezenove de dois mil e oito combinado com o artigo sessenta e três parágrafo único tendo em vista a inexistência de pedido formal nesse sentido seja pelas pessoas que suportaram o prejuízo seja pelo ministério público que somente apresentou tal pleito nas alegações finais o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa especificamente sobre este tópico sobre a fixação desse montante mínimo de indenização e cito para ilustrar o meu voto a doutrina de Nutt que diz o seguinte aspas admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal é fundamental haver durante a instrução criminal um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido esse pedido deve partir do ofendido por seu advogado ou pelo assistente de acusação ou pelo ministério público a parte que eu fizer precisa indicar valores e provas suficientes e sustentá-los a partir daí deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contra-prova de modo a indicar valor diverso ou mesmo apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado se não houver pedido formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano é defeso ao julgador optar por qualquer cifra pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa e proponho termino a citação e proponho por último que após o trânsito em julgado se dê ciência à justiça eleitoral e lance-se o nome do réu no rol dos culpados senhor presidente se me for permitido fazer apenas uma observação é claro que essa questão da fixação do valor mínimo para efeito de reparação civil dos danos causados pela infração é um tema realmente importante imaginei supus que nós fôssemos apreciá-lo em momento posterior para permitir digamos uma reflexão maior por parte da corte apenas a título de registro e de sugestão meramente informativa eu observo que o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento refiro-me ao julgamento da ação penal originária 396 de Rondônia de que foi relatora eminente ministro a Carmen Luce e revisor o eminente ministro Dias Toffoli num caso em que o delito foi cometido entre 1995 e 1998 portanto antes da edição de que antes da edição da lei 11.719 de 2008 que alterou a redação do inciso 4º do artigo 387 do CPP aparecendo uma denúncia que obviamente em face da inexistência dessa regra nada nenhum pedido formulara no âmbito do processo quando apresentadas as alegações finais também o MP se absteve de formular expressamente perante esta corte esse pleito no entanto o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal acolhendo o voto da eminente ministra relatora assim decidiu essa questão num caso em que diversamente deste em que o Ministério Público pediu nas alegações finais a fixação dessa reparação civil por seu valor mínimo o que é que disse o Supremo Tribunal Federal no julgamento final da ação penal 396 de Rondônia aspas e cito textualmente um trecho um fragmento do voto da eminente ministra Carla Indústria com fundamento no artigo 387 inciso 4º do CPP incluído pela lei 11.719 de 2008 condena o réu é o caso Nathan Donadon a reparar os danos causados pela infração restituindo ao horário do estado de Rondônia o valor mínimo correspondente a 1.647.500 reais que deverá ser atualizado na execução pelos índices de correção monetária e assim procedeu obviamente porque não se cuida de uma norma de direito material mas de uma norma de conteúdo processual meramente instrumental e que não se qualifica como sanção de direito criminal não é uma sanção penal é apenas uma consequência meramente civil da prática de qualquer ilícito penal são efeitos civis da condenação e efeito que já existe previsto desde o velho código civil de 1916 reafirmado pelo atual pelo vigente código civil são na verdade e o próprio código de processo penal cuida dessa matéria quando define e dispõe sobre a ação civil ex delicto mas de qualquer maneira isso é importante notadamente quando se cuidar de crimes contra a administração pública como o peculato por exemplo de que nós estamos ou iremos tratar por uma razão o parágrafo 4º do artigo 33 do código penal brasileiro estabelece que o condenado parágrafo 4º do artigo 33 do código penal brasileiro estabelece que o condenado por crime contra a administração pública como o peculato por exemplo terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada a reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais essa é uma regra importante e ela de certa maneira no plano instrumental tratando-se de reconhecimento da responsabilidade civil ex delicto no plano instrumental esta inovação introduzida pela lei 11.719 de 2008 objetivo exatamente facilitar facilitar a satisfação dos prejuízos causados a quem sofre a ação lesiva decorrente da prática criminosa de qualquer maneira eu apenas trago a colação e a lembrança do tribunal esse importante precedente pois aqui o Supremo Tribunal Federal agindo ex ofício assim definiu a questão e no caso concreto no caso concreto houve pedido expresso como reconhecido pelo eminente relator formulado pelo próprio Ministério Público nas alegações finais o que impede que se alegue surpresa ou ofensa ao quanto traditório por quê porque posteriormente a produção das alegações finais por parte do órgão da acusação penal sobreveio a fase em que os réus todos puderam impugnar inclusive esse pleito especificamente formulado pela Procuradoria Geral da República quando da produção quando da apresentação das suas alegações finais mas enfim a minha proposta seria que nós o pedido do Ministério Público certamente foi genérico eu tenho o que o ministro relatou eu não tenho aqui comigo esse dado é o quanto de Beato ou foi pedido nas alegações finais pedido exatamente agora é claro nós só poderemos assim proceder é evidente se houver nos altos elementos concretos que nos permitam estabelecer este valor mínimo mas de qualquer maneira a minha proposta seria de que em vez de nós já encerrarmos a discussão neste momento que isso tudo pudesse ser considerado pelos senhores juízes do tribunal e afinal nós então em face do exame específico do pedido formulado pelo Ministério Público dos dados concretos que poderiam viabilizar a definição ou não desse valor mínimo para efeito de reparação civil para que então o tribunal em face desse contexto pudesse tomar uma posição reafirmando ou não o precedente que se firmou no julgamento da ação penal 396 julgamento ocorrido em 2010 havia uma facilidade claro em relação a este caso é que havia valores fixados da Assembleia Legislativa que foram retirados do período de 95 a 98 que foi exatamente o período no qual atuaram os correus todos eles e era muito específico eles criaram uma empresa fantasma de publicidade nunca se prestou serviço tinha cheques tinha tudo era mais fácil a fixação do valor por isso a facilidade que tínhamos lá que não temos aqui quanto ao valor mas quanto ao critério vossa excelência tem a proposta de vossa excelência é deixarmos para o final a decisão sobre essa messa isso é um ponto importante e que concede não apenas a este real em particular mas também em relação aos demais condenados notadamente naquelas hipóteses em que a vítima é o próprio Estado ou é a administração pública em particular nos crimes de peculato fica assim decidido então todos estão de acordo ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente dessa feita a minha dosmetria é muito próxima da do ministro relator eu mantendo todos os fundamentos que já enunciei relativamente as circunstâncias judiciais eu estou fixando a pena base em um ano acima do mínimo legal estabelecendo em três anos de reclusão mais 15 dias multa passando a segunda fase da individualização da pena eu verifico que não há circunstâncias atenuantes as quais referam o artigo 65 do código penal aplico no entanto o agravante descrita no inciso primeiro do artigo 62 do código penal do estatuto repressivo para incrementar a sanção em seis meses que passa a ser de três anos e seis meses de reclusão mais 17 dias multa sempre de forma proporcional inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 71 do código penal exaspero-a em um terço tendo em conta 53 operações de evasão estabelecendo assim estabelecendo assim a pena corporal definitivamente em quatro anos e oito meses de reclusão em mais 15 dias quatro anos oito meses e 15 dias de reclusão além de 22 dias multa ministro levandor eu só quero confirmar pois não a pena definitiva vossa excelência fixa a pena de reclusão está muito próxima eu estou consultando aqui a tabelinha essa tabela eu uso três dos tempos do tribunal de orçada criminal retificando porque eu fiz uma eu um recálculo da pena na verdade são como eu fixei na segunda fase três anos e seis meses de reclusão mais um terço nós temos exatamente quatro anos e oito meses de reclusão portanto não tem dias não só quatro anos e oito meses de reclusão e 22 dias multa com aquele parâmetro dos 15 salários mínimos e também senhor presidente me abstenho de fazer qualquer consideração a respeito do regime de cumprimento neste momento dos efeitos dos efeitos da pena porque faremos isso ao final quando tivemos um quadro completo e quero também refletir sobre as ponderações tanto do ministro relator quanto do ministro decano no que tange ao recessimento ao erário dos danos causados ao erário ministra rosa pelas as minhas anotações vossa excelência vota eu voto eu me equivoquei eu absorvi foi josei roberto salgado e kátia rabelo onde fiquei vencida sozinha do crime quanto ao crime de evasão de divisas eu condenei marcos valério vossa excelência tem toda razão eu voto sim e voto pedindo ver o relator aqui acompanhando o eminente revisor revisor como voto o ministro luiz fux eu acompanho o relator senhor presidente como vota o ministro dia o eminente o eminente relator aplica dois terços o ministro o ministro relator ficou em cinco anos e dois meses de reclusão quatro meses quatro meses mas se tratando de 53 vezes porque são são 53 vezes são 53 tem um critério como já disse um quarto de um sexto um quarto e um terço dependendo do número se a própria jurisprudência dos tribunais chancela a adoção desse critério objetivo de tal modo que para efeito de exasperação penal considerada continuidade deletiva entre o mínimo de um sexto e o máximo de dois terços se a jurisprudência tem mais ou menos chancelado esta orientação um sexto quando se cuidar de dois crimes um quinto três um quarto quatro crimes um terço cinco crimes metade seis crimes mais de seis crimes dois terços isso permite permite definir um critério objetivo e estável não é que possa eventualmente harmonizar essas situações dispares que é estamos notando muitas vezes entre as propostas de condenação reconhecido o nexo de continuidade deletiva é um critério ministro tecano se vossa excelência me permite eu conheço bem esse critério e eu fico muito satisfeito que vossa excelência traga esse critério a baila inclusive mostrando que há uma consolidação jurisprudencial em torno desse critério mas tratando-se de uma situação completamente excepcional como nós estamos enfrentando aqui em que se imputa a um mesmo réu inúmeros inúmeros crimes e tendo em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade eu tenho me afastado um pouco desse critério e adotado um critério de certa maneira não direi minimalista mas no que me concerne segundo eu entendo um pouco mais razoável e proporcional porque se fôssemos seguir a letra realmente a praxe jurisprudencial esta pena final do réu iria para a estratosfera mas eu agradeço ministro decano como sempre as suas ponderáveis palavras e as lições que vossa excelência ministra ao plenário sobretudo cumprindo esse papel importante de recordar exatamente esse é o papel do decano qual é a jurisprudência prevalente sobretudo da casa eu venho aplicando ministro Celso na minha dosimetria exatamente esse critério na verdade até mesmo a previsibilidade do comportamento do tribunal ao definir a exasperação penal no caso da continuidade delitiva e se elege no caso um critério estritamente objetivo mas enfim é uma sugestão eu creio ter estado dentro dessas balizas não só neste caso como naquele outro caso em que eu fiquei vencido em que eu propus uma pena de 11 anos não houve nenhuma proposta intermediária e no final o tribunal decidiu eu cheguei a uma pena um pouco acima de 7 anos pois é mas a pena fechada ficou em 6 anos porque eu não apliquei os dois terços ao final a nossa diferença qual é ministro aqui de 4 meses é isso não dá um pouco mais nesse caso aqui é a minha pena foi para 4 anos e 8 meses e 2 meses 5 anos e 2 meses 10 meses 10 meses e ou 4 anos e 8 meses e o ministro Lewandowski ficou 4 anos e 8 meses 4 anos e 8 meses de reclusão 4 anos e 8 meses 4 e 8 mas ministro Lewandowski senhor presidente eu na minha visão é um pouco diferente eu acho que essa pena essa pena robusta exacerbada que está sendo aplicada ao réu Marcos Valério é decorrência natural da intensidade da quantidade de delitos que ele praticou a senhora justificou bem só para relembrar o caso do adiantado da hora e do cansaço todas essas 53 vezes tem a ver com aqueles valores que foram recebidos por Duda Mendonça através de doleiros e através das diversas filiais estrangeiras do banco rural na verdade são várias operações para um objetivo só são várias operações para um objetivo só são operações que foram feitas em momentos diferentes não é por mecanismos diferentes mas diante dessas circunstâncias que na verdade o objetivo era um valor total x a ser pago lá fora para o publicitário pois bem diante dessa circunstância e de que na verdade foram operações realizadas com um objetivo só eu vou pedir ver o relator para acompanhar o revisor a ministra Rosa muito bem como vota a ministra Carmen Lúcia presidente eu peço o ministro revisor para acompanhar o relator apenas quero justificar claro que isso ao final nós vamos voltar a esses dados mas para justificar exatamente dentro da perspectiva de que no caso da lavagem de dinheiro eu acompanhei o ministro revisor porque é a pena mais próxima da minha apesar de ter aplicado este critério diferenciado como a excelência agora esclarece mas neste caso eu acompanho o ministro relator presidente muito bem muito bem é um modo de dizer para não estar aparecendo que eu estou aplaudindo alguns ministros e deixando de aplaudir outros o ministro Gilmar Mendes a ministra Carmen ela merece sempre nossos aplausos sempre o ministro Gilmar Mendes eu colho o voto de vossa excelência presidente também eu vou pedir a gente revisou e vou acompanhar nesse caso o relator mas eu também subscrevo as preocupações aqui já externadas pelo ministro Celso de Mello quanto a necessidade de que nós tenhamos referenciais objetivos faz-se um esforço enorme nesse sentido e é importante não só para a justiça e a justiça do caso concreto e nós já tivemos oportunidade de dizer que é a constituição que exige essa individualização mas é também importante que nós percebamos o efeito irradiador que a decisão desse tribunal tem em relação à jurisprudência que se forma em todas as instâncias do judiciário por isso também como já apontou o ministro Macaurelli eu ressaltava em observações talvez nós vamos aproveitar os espaços que tenhamos até para testar e fazer a verificação da consistência interna das nossas decisões para que possamos fazer as devidas correções adequações ou aproximações tendo em vista esses vetores que balizam e que o texto legal quer que seja tanto quanto possível marcado por um kit de objetividade de modo que eu acompanho mas faço essas ressalvas para os fins de fazer os devidos ajustes ministro Celso de Mello também senhor presidente eu entendo que o tribunal neste momento ele está em fase em processo de formulação da resposta penal do estado considerado o juízo de procedência a propósito da acusação penal acolhida quanto a esses réus que foram condenados esse é um processo de construção que não se concluiu e portanto é um processo aberto aberto a reflexão de todos os senhores juízes do tribunal inclusive para efeito de se compatibilizarem as sanções penais que estão sendo impostas a propósito de cada uma das entidades delituosas que estão sendo consideradas acho importante que o tribunal possa alcançar um consenso em torno da definição de critérios objetivos notadamente em se tratando do fenômeno do delito continuado para que realmente não sejam dispares os fatores utilizados pelos juízes do tribunal e isso propicie uma harmonização não é quanto a utilização de tais critérios mas de qualquer maneira eu tenho a visão de que o tribunal deve convergir na busca dessa solução consensual até mesmo em ordem a evitar possíveis discrepâncias entre determinadas definições penais referentes a este ou aquele delito mas acho que esta é uma preocupação de todos de todos e de cada um de nós começando pelos eminentes ministros relator e revisor agora quanto a este tópico que está ora em julgamento eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator também eu peço vênia aos ministros Dias Toffoli Rosa Weber e sua excelência o ministro Ricardo Lewandowski que revisou peço vênia para acompanhar o relator estou juntando o voto escrito e a proclamação parcial do resultado é de que na linha do voto do relator e por esse crime de evasão de divisas o réu Marcos Valério foi condenado por 5 anos e 10 meses de reclusão mais 168 dias multas multa o voto de Marco Aurélio será acolhido amanhã é um resultado que eu estou proclamando evidentemente que é provisório voto excelência decreta a perda do produto qualquer bem eu aproveito ou seja com as consequências que vossa excelência declinou no seu voto senhores ministros agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão ou seja ou seja senhores